A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Baldwin Disse que eu sou o motivo para você ter entrado neste ramo Agora sou o motivo de estar fora Seu filho da puta estará morto em um ano e depois quem vai se importar? Ele está errado Eu não vou durar seis meses Metástase para o fígado e pulmões Hoje de manhã um oncologista falava sobre cuidados paliativos Quer dizer caro, Dr. Albright Bom, todos os nossos clientes são ricos mas não é por isso que eles são escolhidos Nós atendemos os grandes Os visionários Cuja perda seria um golpe duro para todos nós Simplificando, oferecemos para as maiores mentes mais tempo para exercer o potencial delas Se o senhor pensar as suas casas, seu iate o seu jato Todos são construídos pelos melhores artesãos do mundo Assim como seu novo corpo Geneticamente perfeito Elas insistirão que as suas construções farão de você imortal Onde quer chegar? Você se sente imortal? Albright? Eu não... Me sinto... Imortal Se fizermos isso, não terá volta A sua vida antiga estará acabada E ter alguém do seu passado terá que se afastar Isso está claro, Sr. Hale Tenho as suas condições e eu tenho as minhas Será pago depois do procedimento Posso estar morrendo, mas não sou bobo Resolva seus assuntos e voe para Nova Orleans na terça-feira A sua morte precisa vir a público, Sr. Hale Almoce em um bom restaurante E depois, tome um bom café A June tem passado a maior parte do tempo no rancho Acho que está na hora de eu largar tudo e me juntar ela em tempo integral Eu gostaria que você pudesse ir lá ver o lugar novo Se as empregadas parassem de pedir demissão, poderíamos receber vizinhas Tenha, tudo bem? Você... O que foi? Eu... Tempo de chegar nos 5 minutos Sr. Hale Sr. Hale A boa notícia é que o senhor não está entrando em choque anafilático Só se sente como se estivesse A péssima notícia É que o seu corpo precisa chegar morto ao hospital em 20 minutos O que é isso? O que é isso? É uma coisa preparar seu coração O que? Disse que é uma coisa preparar seu coração O que? Dizem que é uma coisa preparar seu coração O que? Não funcionou. Qual é o seu nome? Não funcionou. Qual é o seu nome? Damien. Damien. Damien.